E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Seguinte galera, bora pegar a estrada aí mano, vamos fazer um videozão pra vocês aí. Estamos de Civic, vamos pegar a estrada. Galera, primeiro de tudo, bora mandar um salve pra rapaziada que comentou o post aqui no YouTube. E mano, vamos mandar um salve aí pra galera mano. Vamos começar aqui, tô com o celular aqui ó. Vai ser dessa forma mesmo, tá galera? Na estrada aí, e vamos mandar um salve aí pra galera mano. Então antes de tudo galera, se inscreve no canal, deixa seu like, dá um apoio pro canal aí, beleza? Tamo junto. Ó, primeiro de tudo, vamos mandar um salve aqui pro Eder, é, Eder Grigório. Ele é de Juiz de Fora, Minas Gerais, tamo junto Eder. Valeu mano, por acompanhar sempre o canal aí. Vamos mandar um salve aí pro Danilo, de Campinas, São Paulo. Campinas, pra quem não sabe, eu sou de Campinas. Então um salve aí mano, valeu. Um salve pro Kias de Aracaju, é, Sergipe. Acho que é Sergipe mesmo, né? Tamo junto mano, valeu Kias. Vamos mandar um salve aí pro Peter, de São Caetano, de São Paulo, Peter Praga. Tamo junto mano, valeu por estar sempre acompanhando e apoiando o canal aí. Salve pro Dimas, de Pouso Alegre mano, aqui da cidade. Tamo junto Dimas, valeu. Um salve aí pro Luiz Roberto de Pouso Alegre também, né? O cara mora no mesmo condomínio. Tamo junto mano, valeu. Foi bem engraçado galera. Tava saindo pra, tava saindo assim do prédio, né? Aí o cara perguntou, você tem um canal no YouTube? Eu falei assim, não tenho. Pô mano, acompanha seu canal lá, velho. Olha pra você ver como que as coisas é, mano. Tipo assim, o cara mora no mesmo lugar e me reconheceu aí, mano. Através dos vídeos, mano. Isso que é legal, mano. Isso que eu falo pra vocês que é top, mano. O reconhecimento da galera, a galera sempre acompanhando o canal aí, mano. Isso é muito massa, velho. Então, Luiz Roberto, tamo junto, mano. Valeu, cara. Mandar um salve aí pro Wesley Amorim de Baixo Guandu Espírito Santo. Tamo junto, salve meu irmão, valeu. Salve pro David de Tangará da Serra, Mato Grosso. Tamo junto, David. Valeu, cara, por tá acompanhando o canal aí, mano. Mano, a galera comentou em peso, rapaziada. Mano, tem bastante comentário aqui, mano. A galera comentou em peso. Um salve aí pro David de Pouso Alegre também. Olha, mano, Pouso Alegre tá dominando, hein, velho. Salve, David. Tá sempre comentando os vídeos aí, mano. Sempre apoiando o canal aí. Valeu, meu mano. Tamo junto, velho. Um salve pro Diego do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Salve, salve, Diego. Tamo junto, galera do Rio aí, velho. Tamo junto, valeu, muito obrigado. Um salve pro João Vitor de Piracicaba, São Paulo. Valeu, João Vitor. Tamo junto, obrigado por tá sempre acompanhando o canal aí e nos apoiando. Um salve pro Felipe de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tamo junto, Felipe. Mineiro também aí, tamo junto, valeu. Um salve pro Matheus X de Pedras de Fogo, Paraíba, né? PB, Paraíba, né? Galera, se eu errar algum estado aí, cidade e tudo mais, vocês me desculpam, tá? Porque eu tô dirigindo aqui e tal e meio ruim de ler. Então, um salve aí, Matheus. Tamo junto, cara. Obrigado por tudo. Um salve pro João Vitor Cunha de Parnaíba, Piauí. Nossa, mano, a galera de Piauí, velho. Tamo junto, mano. Muito obrigado por sempre estar acompanhando o canal. Um salve pro F Souza de Santa... De quê? Teresina Piauí também. Tamo junto. F Souza. Valeu, tá sempre acompanhando os vídeos aí também, que eu vejo, mano. Galera, eu vejo comentário de todo mundo, mano. Todo mundo, vocês tão ligados. Eu respondo comentários de todo mundo aí. Tô sempre conversando com vocês, trocando mó ideia com vocês aí. Então, eu conheço cada um aqui que manda... Que tá mandando salve aqui, hein. Conheço cada um, hein. Um salve pro David Marques de Recife. Recife, Pernambuco, né. Recife, Pernambuco. Tamo junto, cara. Valeu por estar sempre acompanhando o canal também. Você tá sempre junto aí. Um salve pro Thiago Mello, que tá sempre junto aí. Acho que é o segundo salve que eu mando pra ele já. De Garanhuz. PE. O que é PE mesmo? É... Pera aí, pera aí. PE é... Caramba, velho. Faltei as aulas de... Faltei as aulas de Geografia. PE é Pernambuco, né. PE é Pernambuco? Acho que é. Se eu errar, vocês me desculpem, hein, galera. É que eu até puxar pela memória aqui, mano. Dá um... Você tá ligado, mano? Dá um branco na mente da gente. A gente acaba esquecendo até como é que é o estado da gente. Pra galera, se eu tô ultrapassando aqui. Vai lá, galera. Então, salve pro Thiago Mello aí, mano. Tamo junto. Um salve pro Gustavo de São José do Rio Preto, São Paulo. Tamo junto. Gustavo, valeu. Que tá sempre acompanhando o canal. Um salve pro Douglas Martins de Abadia... Abadiana, Goiás. Espero que eu tenha falado certo aí. Se eu errei, me desculpe, tá. Peço desculpa pra vocês caso eu errar. Que vale a intenção aqui, galera. Que vale a intenção. Tamo junto, Douglas Martins. Valeu. Tá sempre aí acompanhando os vídeos também que eu vejo comentário também. Você tá sempre comentando. Eu vejo, mano. Vocês tão ligado que eu vejo. Um salve pro Wilson... Will Robson. Tá? Não é o Wilson, não. É o Will Robson. De Camanducá, Minas Gerais. Fica aqui do lado também, partinho. Tamo junto, mano. Valeu. Um salve aí pra você. Um salve pro Rafael de Petrópolis, Rio de Janeiro. Salve, Rafael. Tamo junto, mano. Galera do Rio tá em peso também, mano. Um salve pro Clayton Pires de São Paulo. Salve, Clayton. Tamo junto, mano. Obrigado sempre por estar acompanhando o canal aí. Um salve pro Everton de Igaratá, São Paulo. Tamo junto. Valeu. É... Vandinho Black, Recife. Recife... Pernambuco, né? Pernambuco. Ele tá sempre acompanhando o vídeo aí, que eu sei. Todo vídeo ele comenta. Divulga PE. Tamo junto, mano. Muito obrigado por estar sempre acompanhando o canal aí, velho. Tá pegando fogo de novo. Um salve pro Kaique Vargas de Franca, São Paulo. Tamo junto, Kaique. Muito obrigado. Sempre. Um salve pro Matheus de Bragança Paulista. Tamo junto, Matheus. Bragança Paulista. Valeu. Acho que é o último aqui, né? E um salve pro Pedro Paulo. Pedro Paulo de Alagoinhas. Alagoinhas, né? Tá certo? Bahia. Tamo junto, Pedro Paulo e Alex. Ué, estão uns cavalos ali, velho. Faltou Alex, hein? Tamo junto, velho. Valeu, galera, por estar sempre acompanhando o canal aí, mano. Vocês estão sempre juntos. Apesar de o canal ainda ser pequeno e tudo mais. Mas a galera tá sempre em peso, apoiando aí, comentando. Cada vídeo que eu posto aí, a galera tá sempre curtindo. Então, muito obrigado, mano. Eu gosto de fazer esses salves. Uma forma de agradecer a vocês, né? Porque sem vocês aí, inscritos, sem vocês a gente não é nada. Então, eu gosto de estar sempre agradecendo vocês, mano. Muito obrigado sempre por tudo aí, mano. Vocês acompanhar os videozão. E, mano, a gente vai estar sempre trazendo conteúdo pra vocês aqui, velho. Sempre trazendo conteúdo. Agora a gente tá naquela fase de troca de carro, né, mano? A gente ainda não sabe que carro que a gente vai comprar. Mas a gente quer trocar de carro mesmo pra poder trazer mais conteúdo, mano. A gente vai lá, troca de carro, fica... Sei lá, vamos ficar aí uns três meses com o carro. Fazer bastante conteúdo com o carro. Depois a gente vai lá comprar outro. Faz bastante conteúdo com o outro carro. E assim a gente vai indo, mano. Vamos testar vários carros. E se der na telha, a gente volta pro Civic. Pega um Civic mais novo também. O que der... O que vier é lucro, entendeu? Nem que vorte o cheque, mano. Nem que vorte o cheque, rapaziada. E, mano, valeu por tudo, mano. Vamos fazer um pouquinho de vídeo aí, mano. Vamos continuar aí o trajeto aí. Só que tá bem trânsito aqui. Então, por isso que eu tô até indo devagar, mano. É bom que dá pra trocar uma ideia com vocês, né? Tá um trânsito aqui. Vamos conversando, trocando uma ideia. Já mandei o salve pra galera. Galera, se eu esqueci de alguém... Ou se eu falei o nome da cidade, do estado errado. Perdoe, tá? Porque eu tô dirigindo aqui e não tem como ficar muito prestando atenção aqui no post, né? Então, tem que ler ali mais ou menos meio rápido, entendeu? É... Eu poderia parar o carro, né? Pra poder fazer isso e tal. Mas, meu, eu tô com a câmera na cabeça. Então, não tem problema, né, mano? Minha mão tá no volante, tranquilinho. E outra. É da hora eu fazer o vídeo aqui com vocês, mano. Andando aqui e tal. E conversando, entendeu? Tem um outro Civicão preto atrás aqui, ó. Vamos ver se ele passar eu. Se ele passar eu, eu vou na bota. Vamos ver qual que vai andar mais. E, pelo jeito, é o mesmo modelo, galera. É um Civicão G8, ó. Não sei se vocês estão vendo no retrovisor. Civicão G8 preto. Do mesmo jeitinho desse aqui, mano. Top, hein, mano? Top. Lindo demais. Vamos ver se o cara vai passar aqui na reta. Se ele for passar aqui na reta, eu vou na bota dele. Mas acho que não vai não porque tá um trânsito aqui, né, mano? Então, não compensa nem ficar passando, velho. Galera, eu tava querendo sortear alguma coisa pra vocês, mano. Eu pensei seriamente, há uns tempos atrás, de sortear o carro pra vocês, mano. Mas, como vocês sabem, não é fácil, mano, fazer esse tipo de sorteio. É muito difícil. É uma responsabilidade muito grande pra fazer. Mas eu queria muito fazer um sorteio pra vocês, mano. Já precisou um inscrito do canal ganhar esse carro aqui. Em vez de eu vender, a galera vai lá, mano. Compra um negócio lá, rifa lá e ganha um carro, velho. Baratinho. Mas, tipo assim, quem sabe mais pra frente, né, mano? Aí eu tava pensando em, em vez de fazer uma rifa de um carro, né, mano? Fazer, começar aos poucos, entendeu? Eu tava pensando nisso essa semana, tipo, começar com um relógio. Ou começar com alguma coisa, sabe? Alguma coisa mais barata. E aí a gente vai indo aos poucos. Quem sabe um dia aí eu faça um sorteio de um carro pra vocês, entendeu, mano? É que agora, o que acontece? Se eu fazer um sorteio, por exemplo, desse carro aqui, mano? É uma responsabilidade muito grande. Então, o canal é pequeno e tal. Vocês sabem como é que funciona. A gente não tem uma divulgação grande, né, mano? Pra fazer um sorteio nesse tipo, né, mano? Um sorteio grande desse jeito. É difícil. Então eu tava pensando. E se a gente começar aos poucos, mano? Por exemplo, sortear um relógio. Um relógio top. A gente sorteia um relógio, mano. Faz a rifa aí de, sei lá, 10 reais. Por exemplo. 10 reais, você vai lá, paga na rifa. E eu sorteio um relógio pra vocês. Aí, sei lá, mano. Conforme vai indo, quem sabe um dia a gente sorteia um carro, alguma coisa, entendeu? Uma moto, mano. Acho que seria massa demais, velho. Mas pra isso a gente tem que começar de baixo, né, mano? Começar com coisas mais baratinhas, assim, né? Pra não ter erro. Aí não tem problema, entendeu? O que vocês acham, mano? Coloca uns comentários aí, velho. Se você quiser que eu sorteia alguma coisa pra vocês. Tipo um relógio mesmo. Que eu penso em, a princípio, assim, um relógio, né? Que é mais fácil e tal. Aí faço uma rifinha de 10 reais aí, mano. Aí, sei lá, um número de 1 a 100, por exemplo. Aí eu vou lá, compro uma urna, alguma coisinha do tipo. Faço uma live. Por exemplo, escolho uma live no domingo, por exemplo. Abra a live. Tiro na hora ali o número da rifa. Se der seu número, vou lá. Ganhou o relógio. No outro dia eu vou lá no correio e envio o relógio pra vocês. Aí, no caso, eu pago frete e tudo mais, né? Todo o custo de envio pra vocês. Eu que vou pagar. E quem sabe, mano? Se vocês gostarem da ideia, mano, deixem nos comentários aí. Aí a gente pode estar sorteando, sei lá, pra começar, né? A princípio, assim, um relógio, por exemplo. Um relógio igual esse daqui que eu uso, né, mano? Relógio bom. Eu uso do dia a dia. Vou lá, compro um relógio novinho pra vocês. Na caixa. Sorteio. Mas, tipo assim, mano. Vocês têm que falar o que querem, entendeu? Não adianta nada eu fazer o sorteio e ninguém querer. Aí eu vou ter que ficar com o relógio pra mim. Mas se vocês falarem o que querem, mano, a gente faz um sorteio aí, baratinho. E imagina um inscrito do canal ganhar um, tipo, um relógio, mano. Da hora, né, velho? Da hora. Aí faço uma rifa bem baratinha pra vocês, pra ser mais fácil, entendeu? Pra ser mais rápido também, pra não ser que negócio enrolado. Acho que seria massa, hein, mano? Deixa nos comentários aí, mano. Caso vocês quiserem. Aí quem sabe um dia a gente ir um sorteio, um civicão, uma moto, sei lá. Quem sabe, né, mano? A gente não sabe como é que é o dia de amanhã, né? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu. E até o próximo vídeo, rapaziada. Falou? Fui!